Estamos de volta com o programa da comunidade, você pode participar conosco ligando 3307-3951 e 3307-3952. Hum, tô sentindo o cheiro do feijão daqui, hein? Já sei que você tá usando tempero Sazon. E a gente vai falar agora desse tempero que tá fazendo o maior sucesso. A gente tá falando do tempero Sazon. Sazon contém uma seleção de temperos naturais que deixa seus pratos deliciosos, que dá cor e sabor. Cada flop desse aqui contém 12 sachês. Com cada sachê você prepara 4 porções. Já pensou comprar um pacotão desse de Sazon e poder preparar com cada um desses aqui 4 porções com um custo-benefício de apenas 25 centavos? É isso mesmo, com apenas 25 centavos você prepara 4 porções e além de tudo é muito prático. Você é dona de casa? Para com essa história de ficar aí cortando cebola, tomate, etc. Tá bom? Mas você é uma daquelas que tem aquele tempero ali especial, que é aquele toque que só você sabe dar? Então não tem problema, você pode usar Sazon com os temperos tradicionais. Não tem problema nenhum. Pode misturar tudo aí e colocar os outros temperos Sazon também. Coloque mais amor na sua comida. Use Sazon. Sazon tem 11 sabores. Você pode variar e pode repetir. 12 horas e 13 minutinhos. Pode variar, pode repetir. Tchau, calma, Lucilene! Que tá tudo bem. E a filha, você, o pior já passou. O pior é chegar aqui e ficar aqui a postos. Agora tá tudo tranquilo. Mas o melhor é ficar por vinho que é a sopa. O melhor, exato. Cadê a sopa, Lucilene? Ah, é só da próxima agora. O que é que tá, quem tá fazendo o almoço agora lá na tua casa? Bem, em casa não tem ninguém. Tá todo mundo trabalhando. Você tá perto de mim que eu tô com CC não, né? Não tô fedendo não. Tô com mal hálito? Não, não. Não, né? Graças a Deus. Mesmo se eu tivesse, sei lá, ia ser simpática, eu ia dizer, né? Não tem ninguém fazendo almoço agora na tua casa? Não, você me tirou lá do meu trabalho. Eu vim rapidinho pra cá. Cadê a hora daquele soco do dush que tem aí, hein, Katia? Desculpa, mas eu precisava porque eu queria muito te conhecer, Lucilene. Olha, a Luciene mandou a foto semana passada desse sopão. Quando a gente viu a Lucilene, que lembrou desse sopão, foi na tua casa esse sopão? Foi, foi lá em casa. Rapaz, quantas pessoas moram lá, viu? Era pra reunir a família e os amigos. E foi todo mundo? Foi. Da próxima vez chama os amigos aqui, rapaz, parente? Com certeza. Deixa o pessoal aqui, que ela chegou, já foi lá, levou a primeira incerta de mim. Cadê a sopa? Ela não fez, aí o Amaral deu a segunda, cadê a sopa? Brincadeira, tá? Mas quando tiver, chama a gente. A Lucilene ganhou um super kit sazão da semana passada, por ter mandado essa foto com esse sopão, que eu tava sentindo o cheiro daqui. Qual foi o sazão que você usou? Qual foi o tempero? Eu usei o sazão de carne. Tempero carne. De carne. Ficou boa a sopa? Uma delícia. Uma delícia, né? E ela levou pra casa porque ela mandou uma super foto, bem criativa, bem legal. Tá aqui o kit da Lucilene. Lucilene, segura com uma mão aqui, me empresta aqui o microfone que eu vou segurar pra você agora. E a Lucilene também vai concorrer com a foto do sopão, a premiação do fim de semana, viu Lucilene? Você tá precisando de liquidificador? Muito. Muito? Muito. Final do mês a foto dela também vai estar lá pra poder, no fim do mês vai estar lá a foto pra ela poder levar pra casa aí. E eu creio que eu vou levar esse liquidificador também. E tem ainda o ventilador, olha, teu jogo de panela. Tá precisando de panela nova? Tá também, aham. E fazer aquele sopão no calor não cola. Tem que ter o ventilador também. É um super kit. Obrigada, viu Lucilene? Obrigada. Manda um beijo pro pessoal de casa ali na 1, ó. É, mandar um beijo. Ali, ali. Pra onde é que ela olha? Ali agora. Agora olha pra lá, vai lá. Vai, manda, manda um beijo, manda um beijo. Agradecer primeiro a Deus por ter ganhado, né, e vocês, os temperos Sazon. Um abraço pro pessoal lá do meu trabalho. Olha ali, ó. Então lá no incentivo. Ficaram lá na expectativa, querendo me ver na telinha. E a minha irmã, que foi a causadora de tudo isso aqui. Foi ela que fez aquela foto? Isso. Como é o nome da irmã? Luziel. Luziel, um grande beijo, Luziel. Luziel, pra você e um beijo pra toda a criançada que tá em casa. Pro filhão, pro filhinho, pra todo mundo. Um super beijo pra todos vocês. Obrigada, viu Lucilene? Obrigada. Obrigada. Boa sorte no fim do mês, viu? Obrigada. Amaral é contigo. Obrigado, Marcinha. Deu cheiro, senti aquele cheiro de sopa gostoso. Gostoso cheiro de sopa de manhã. Cedo, aliás, vou mandar um abraço especial pro meu amigo Rachid, ali na Glória, que faz uma sopa deliciosa. Alô, seu Rachid, abraço bacana. Faz tempo que eu não vou aí tomar aquela sopa, mas em breve, quando meu amigo Gato Júnior, que é parceiro de sopa, estiver de volta de férias, a gente vai lá tomar um sopão bacana, sopão do Rachid. Hoje, nós vamos falar de café da manhã neste momento, porque pelo menos três itens da cesta básica, que são usados nos cafés da manhã, estão mais baratos. No entanto, ninguém barateou nada. O preço do Xcabouquinho é o mesmo, o café tá do mesmo preço, tá tudo do mesmo jeito e alguns casos estão saindo até mais caros, como nos mostra agora o Fred Rocha na reportagem aqui na tela. Solta aí, diretor. Reunir a família num domingo de manhã para tomar um café reforçado é uma boa pedida, mas também tem lá suas desvantagens. A gente vem pra cá, acaba pagando mais caro por uma questão de escolha. Comer melhor, se divertir, o ambiente, toda a estrutura turística que a gente encontra aqui no centro. Na tradicional feira da Eduardo Ribeiro, são várias barracas de café. Por aqui, o Xcabouquinho, pão com tucumã, queijo e banana, está entre os mais pedidos pelos clientes. E custa, em média, 12 reais. Um pouco salgado. Pois é, que segundo o Diese, esses três itens aqui, que são essenciais no café da manhã, como o leite, a manteiga e o pão francês, tiveram uma redução em relação ao último mês. Mas, e o valor? Será se ficou mais em conta ou está a mesma coisa? De fato, tudo continua no mesmo preço. Seu Antônio é dono desta barraca de café aqui no centro há cinco anos. Para ele, o valor desses produtos ainda está caro. O pessoal que fornece pra gente, fornece do mesmo preço. E nos supermercados a gente vai comprar manteiga, a gente não vê também baixa nenhuma. Há alguns itens, uma de qualidade inferior, que a gente vê uma baixa bem pouco, mas a básica mesmo que a gente compra é aquele preço normal. Segundo o Diese, o leite caiu quase 2%. A manteiga ficou mais de 5,5% mais barato. A redução no valor do pão francês chegou a quase 1%. Quem trabalha com o café da manhã também diz que o preço do tucumã é algo que impede a redução no valor dos produtos. O tucumã principalmente está muito caro, o queijo está caro demais. Aí, quando o preço sobe, aí quem paga o preço é o consumidor. O tucumã não faz parte da cesta básica, mas para muitos é indispensável na culinária regional. Aí não há outro jeito. O consumidor é quem sente no bolso. Está salgado, né? Para o trabalhador é salgado, mas uma vez ou outra vir não pesa tanto no orçamento. Uma salariada não dá para estar tomando café assim não, fora de casa. Tem que ser em casa só com a torradinha e o café simples. É verdade. Pode até ser caro, mas que é bom, meu amigo. Não é brincadeira não. Um abraço para todos os feirantes da Eduardo Ribeiro, que o pessoal que trabalha com os cafés regionais. Eu estive nesse domingo lá na Eduardo Ribeiro. Que maravilha. Aquele calor é inigualável. Não tem para barrar não, viu? Vamos em frente com o programa agora, intervalo com essas imagens. Bota a imagem aí da Eduardo Ribeiro na feirinha tradicional de domingo, Cristiano, e do X-Cabocchi, o nosso sanduíche que tem a cara e o sabor da nossa região. Ô, sanduíche bom! É com essa imagem que a gente vai para um rápido intervalo. Daqui a pouco a gente volta trazendo o sorteio das Semanas Premiadas. Até já!